Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo de boa? M&A novamente? É o seguinte galera, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um pouco sobre o que veio na atualização do dia 17 do 3 Se você quer saber mais um pouco sobre o que veio, as dicas que eu tenho que trazer pra você Continue nesse vídeo, beleza? Então é nóis, vamos pro vídeo e fui! No evento do dia 17 do 3 que a gente veio, uma das coisas que eu mais gostei no evento Foi algumas mudanças que eles trouxeram principalmente no nosso acampamento Que estavam bem atrasados, né? Então uma das primeiras coisas é o acampamento, tá? Veio as mudanças do acampamento, que é onde vai mudar agora para o Tier 7 Então como vocês podem ver aqui, ó, algumas mudanças, já foi liberado o novo upgrade Eu vou dar o upgrade porque eu já tenho material reservado pra isso Então vem aqui, pá, maciota Pronto, evoluiu o acampamento para o novo Tier Foi algumas coisas liberadas, né? Algumas coisas liberadas, mas como o pessoal gosta, eu gosto muito de mexer na parte do acampamento Então eu já vou começar a mexer em algumas coisas importantes Fiz a evolução do meu acampamento Já aqui não foi liberado novos tiers Mas deixa eu ver o que mais que a gente pode estar construindo aqui Aqui eu vou poder colocar mais trabalhadores, né? Eu vou criar mais um desse aqui pra trabalhadores Então eu vou ter que aqui no meu node tirar algum dos meus nodes aqui Eu vou sempre, pra fazer a construção, eu sempre uso meus trabalhadores mais fortes, né? Como vocês já acompanham meu vídeo aí de dicas para iniciantes Então eu sempre uso meus, os meus trabalhadores amarelos Aqui eu vou estar retirando os trabalhadores, né? Que eu vou utilizar E eu vou estar fazendo as construções aqui, né? Então a primeira construção que eu vou estar fazendo Será a de aumentar os meus números de trabalhador Que eu gosto sempre de trabalhar com o máximo de números de trabalhadores, tá? Então a gente vai acrescentar, vai demorar um minuto pra ser feito Eu vou procurar um local mais pra baixo Vou deixar aqui do lado Fica mais organizado Como é uma coisa simples Eu quero acelerar o vídeo Eu já vou até upar E aí eu vou fazer Vim dando os upgrades nele, né? Colocando aqui o meu trabalhador 39 minutos E aqui eu vou vir fazendo upgrade nele depois Tá bom? Fora isso, você vai ter que reestruturar o acampamento E dar upgrade nas coisas que foram liberadas Pra ser upado, né? As coisas que foram liberadas pra ser upado Aí o que foi upado aqui Eu vou estar aumentando Outra coisa que veio, pessoal É na parte de coleta, né? Agora nós temos a coleta de um dia Seria 24 horas, tá? Claro que quando você coloca um trabalhador aqui Se o seu trabalhador tiver bom status, né? Principalmente de vitalidade Você vai conseguir diminuir o tempo De 24 horas Ele tá fazendo em 11 horas e 18 minutos Praticamente baixou a metade do tempo Beleza? Quanto melhor o seu trabalhador Quanto mais vitalidade ele tem Menos tempo ele vai fazer de coleta Outra coisa que veio também Referente a coleta Que vocês precisam saber Que eu acabei não comentando É que pra você pegar Liberar as coletas Níveis mais altos Você vai precisar Ter Ter desenvolvido essa parte De life skill, né? Então seria Seria Aqui o que ele pedir Vai ser o nível daqui Nessa parte de life que ele vai estar pedindo Como eu já tenho meu desenvolvido Eu não sei qual que é o nível que vai estar pedindo Tá bom? Então o nível que ele pedir É bem simples É só você upar Essa parte de life skill aqui Outra coisa que veio É o cavalo Cavalo tier 6 A gente tava esperando os cavalos mais altos Tipo tier 7 A mais Mas não veio Então eu já vou aproveitar E já vou fazer a junção Dos meus cavalos Aqui Então nada mais é do que se pegar o cavalo Passou pro lado Agora vai dar E aqui eu vou manter ele preto E vou fazer a junção Pronto Fiz meu cavalo tier 6 Veio com o buff de defesa Provavelmente eu vou trocar esse buff depois Vou permanecer com o nome Aí mesmo Como é que troca o buff? Você vai clicar no cavalo que você desenvolveu Seu cavalo que você desenvolveu Vai em chance de skill Tá? Chance de skill No caso aqui Eu tenho algum ticket pra trocar E eu vou tentar Ver se eu consigo pegar melhor do que defesa Pra mim Eu acho mais interessante ataque Eu não tenho aqui pra trocar Então eu vou ter que desenrolar isso aqui depois Ou criar outros cavalos Que agora tá muito mais fácil criar cavalo Então eu vou criando o cavalo tier 6 E até trocar Mas esse item aqui Você compra pra trocar o ticket aqui Aqui ó Milana Mystic Aqui ó Serial É que você troca E que você pode estar trocando Ele custa 30 Dessa pela Ou 10 dessa pela Isso aqui é pra trocar o skill principal E isso aqui é pra trocar as passivas Outra coisa que veio pessoal Foi na parte de O novo gear Então a gente tinha parado no gear 35 Mas foi liberado até mais 40 Então foi liberado aqui o mais 37 E o mais 38 Então você vai estar Quando você tiver com arma Secundária A elma, armadura, luva e bota No 37 Você vai estar ganhando isso aqui E se for 38 Você vai estar ganhando isso aqui Se for full 40 Você vai estar ganhando isso aqui Porque o máximo até agora É no 40 Outra coisa que foi mudado É no Tempo Da Node War Tá Algumas mudanças Nessa parte da Node War Aqui na parte onde eu estou marcando Pessoal Tem o Os novos horários Tá Terão o horário As 19 horas Do horário do servidor E as 21 horas Do horário do servidor Pra você saber O horário do servidor Ele sempre fica do lado Aqui Onde tem essa Barra de bateria Aqui ó Do lado Tá Então nos dias marcados Esse vai ser os horários Então Eu não sei ainda Tem que olhar no horário do servidor Pra ver Por exemplo Se melhorou pro servidor Caia Servidor média Que o horário da Lead War deles Era da 1 Às 3 horas da manhã E tem que ver se melhorou O horário deles Não sei ainda Porque eu não fiz a dimensão de horário Agora vamos pra barra de Eventos Tá Alguns eventos foram adicionados Como esse evento De Fast 2020 Onde você vai estar recebendo Algumas premiações Conforme você vai completando Tá Conforme você vai completando E você vai estar recebendo Essas premiações aqui Estamos vendo aqui Acessórios épicos Algumas coisas legais E os eventos Certification Que é pra esse evento Aqui ó Onde você vai estar pegando Os seus itens laranjas Tá bom Então isso aqui é bem simples Você vai fazer a coleta Coleta E vai vir completando Esses objetivos Como você completa Os 5 objetivos Você vai estar recebendo Essas Essas caixas aqui ó Que eu vou abrir com vocês Tá Essas caixas aqui ó Tá Onde você vai estar recebendo Esses itens aqui Eu vou abrir todos aqui Vamos ver O que é isso aqui Tá Aí você vai estar recebendo Essas premiações As ciências de cuticões Que é legal pra caramba Pra ajudar A ver esse personagem E vai estar recebendo 5 5 desse aqui 5 desses Que você vai juntar 40 né Desculpa Ava de eventos Que você vai estar juntando 40 Pra estar retirando ele E estar ganhando O O outro baú O outro baú Que vai estar te dando Alguns outros itens também Tá Vai completar Quando completar 40 Você vai coletar E vai estar recebendo Esse baú aqui Outro evento que veio É o evento da Amazon Uma coisa que eu achei interessante É que eles perceberam Que muitas pessoas Colocaram O Amazon Por causa dessa premiação Aqui ó Então eles decidiram Colocar no último Pra galera sustentar O Amazon até o final Mas olha Todas as Todas as Na minha opinião São bons E eu uso O Amazon Prime Pra assistir vídeo Assistir séries E filmes Eu gosto muito E o preço é bem acessível É R$9,90 por mês Então você pode pagar R$9,90 E quem tiver condições Claro né Vai conseguir estar pegando Todas as premiações Aqui Tá Então eu não vou mostrar De 1 em 1 pro vídeo Não ficar alto Mas são coisas boas Desde acessórios E tal O próximo é evento De login Tá Então toda vez Que você logar no game Você vai estar Dando check-in E olha que interessante No décimo Quarto Décimo quarto dia Você vai estar pegando Um acessório Laranja Quem tem condições Financeiras De gastar 1.400 pelas Você vai estar Ativando o outro evento Do lado Que você vai estar Recebendo essas pelas Aqui Então você troca 1.400 pelas Por 3.000 pelas negras Então meio que uma troca Pra quem tiver condição E tiver afim Nesse filho de 14 dias Você vai receber isso também O evento Da Da Valkyrie Da DK O evento da DK Já foi Ainda está permanecendo E porém você já consegue Abrir Este baú Aqui Então eu vou pegar Meu baú aqui E a gente já vai abrir Também Acho que está no meio Está no meio A barra aqui Deixa eu ver Aqui E aqui Você vai abrir E vai estar recebendo Estas premiações Vai receber Dois equipes laranjas Um Identificado E uma próxima Essa próxima caixa Essa próxima caixa Você só pode abrir Quando vir A DK Que vai vir A Dark Knight Que só vai vir Dia 24 Tá bom Aí me vale a pena Usar esses equipamentos Olha Usando E olhando Os status Não é uma coisa Que me chama Muita atenção Tá Não é uma coisa Que chama Por causa Dos status Em si Mas vamos ver Se a gente consegue Usá-los Para transformar Lá no nosso Acampamento Mais pra frente Num item importante Se ele aparecer Pra usar Eu digo Você aguardar E usar No seu ferreiro Mais pra frente Pra fazer Os equipamentos De dois slots Ou mesmo Pra acelerar O seu Grunil Então eu vim aqui Deixa eu ver Se eu consigo Usá-los Como eu tenho Um capacete Aqui Eu quero fazer Por causa Esse é o capacete Que eu vou fazer Que eu Vamos ver aqui Craftar É pessoal Infelizmente Não pode Infelizmente Não pode Não foi Não deu Pra colocar Então o que fazer Com esse capacete Se você tiver Com os equipamentos Meio ruim E você não quiser Usar Deixa guardado Deixa guardado Mas Pelo fato De ser um slot É melhor Que o amarelo Daí se você quiser Você usa também Mas eu não gosto Muito por causa Desses status Que eu não achei Poderia ter Vim uns status Melhor Mas Como eu disse É um equipamento De um slot Pode ser que pra frente Também eles coloquem Pra gente conseguir Como se fala Colocar pra fazer A junção Dos outros equipamentos O próximo evento Continuamos Os eventos de login Que você também Vai dar check-in E que você vai receber Pedra, madeira Pedra, madeira Quem já completou Quem não completou Vai estar ganhando Essas coisas aqui Tá E daí Esse é o evento Do certification Que a gente já pode Escolher um item Provavelmente eu vou ver Qual item eu vou pegar ainda Mas eu acredito Que eu vou pegar o peito Vou pegar o peito E luva E depois bota Depois bota E aqui você encerra Com essa barra de evento Eu vou colocar uma foto Aí pessoal Que é pra um evento De retorno Então se você tem Mais de 15 dias Sem logar Ou criou uma conta A partir desse evento Você vai estar liberando Esses itens De check-in De login Que você vai ter direito Aí Então Você pode dar uma olhada E se você Quiser voltar pro game Você vai receber isso Ou se você está Começando no game Você também vai receber isso Tá bom Essas são as informações Mais básicas Mais outras informações Eu acabo passando A minha live Que a live eu faço Toda segunda Quarta Sexta e sábado Das 21h A meia noite Então Se você gostou desse vídeo Acompanhe O que a gente está Trazendo pra vocês E se você é novato No game Que começou a jogar A partir do dia 3 Depois do dia 3 Do 3 Você pode usar Esse código Que está na descrição Ou esse código Que eu vou colocar Pra você Aqui agora Esse código Vai servir pra você Código de criador Então tem um vídeo Também Que eu vou deixar Na descrição Desse vídeo Como você vai usar Esse código De criador E quando você usar Esse código Você vai ganhar 3 dias de combate Plus Então espero que ajude você A desenvolver o seu personagem Tamo junto Até o próximo vídeo E não se esqueça Se inscreva no canal Deixa seu like E sempre deixa um comentário Pra dar aquela motivação Pra gente É nóis Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E fui